Olha, Galego, vamos para a reportagem de hoje. Qual é o lugar? Deixa eu dar uma olhada aqui depois dessa confusão toda. Ela morou lá há muito tempo, a Débora Radassi, lá no Parque Brasil. Melhorou de vida, saiu de lá. Não tem nada a ver com isso. A auto padrão, carne de primeira. É, carne de primeira. Brincava lá, coisa e tal, mas a pessoa quando vai subindo de vida, muda também de... Eu não mudo de opinião quem não as tem, como diz o Napoleão. Ela mudou, foi morar no São Paulo, mas não está mais morando lá, não. E eu fui lá. E lá tem problema que nem presta, viu, Débora? Lixo. Vamos lá. Lixo. Rapaz, o negócio lá, o rapaz foi assaltar e desculpou logo um revólver para matar o bandido. Porque o telefone dele diz, mas você deixa eu sair primeiro daqui e depois você resolve. Vamos mostrar a matéria aí. Aqui eu encontrei, nessa rua aqui, isso aqui, olha. Isso aqui é um negócio sério, rapaz. Lixo quase que no meio da rua. Deixa eu mostrar uma situação aqui do Parque Brasil 3, que deixa a gente muito triste. Olha a água parada. Isso aqui para dengue é ligeiro bala, rapaz. Olha, tem tecido aqui jogado, olha aí, televisores que não prestavam mais, quebrados. O cara vai e joga aqui numa agressão, sinceramente, nojenta à natureza. Aí você chega, tem esse colchão velho aqui também. Isso deve ser cheio de doença, colchão velho todo amarelado. Mas na frente, o cara achou pouco e derrubou a árvore e jogou por aqui mesmo. Preguiça desgraçada. Aqui você tem mais saco, mais porcaria. E isso é na rua toda, na frente acolá, Fabrício. Água parada. Isso aqui é um perigo, a gente já disse mais de 500 vezes. Mas o povo parece que o mau cheiro danado, o povo parece que não assimila não. Olha aqui. Tudo aqui é água parada, viu? Portanto, aqui é a rua Santa Luzia, ali é a rua Maria da Luz. E aqui é a rua Santa Luzia, totalmente tocada pelas mãos irresponsáveis de muita gente. E praticamente daqui a um dia não passa mais carro aqui na rua Santa Luzia, no Parque Brasil 3, porque o lixo está aumentando. Nas imagens do Fabrício, na boa imagem do Piauí, a gente mostra com muita tristeza esse ato irresponsável cometido por gente da mesma laia. Profundamente lamentável. Vou-me embora, mas fico triste, porque você, meu amigo, precisa entender que cidade limpa é povo civilizado. E o povo que mora aqui nessa rua parece que não é não, porque gosta de sujeira. É o nosso recado. A EASD, o Centro Norte, informa que enviou a demanda para a gerência de serviços urbanos e que será feita a limpeza desse local. É, e o que eu tenho o Cibazão lá, rapaz... Eu sou igual a você. Quando eu assisto porcaria, eu fico revoltado. É, né, Ney Corpo? Se prepara. Não, vamos lá. Eu sei que você vai ter reunião com a Alta Cumpra, em Janinho. Olha, ontem, quando eu saí de lá, rapaz, o Cibazão estava reclamando, tinha perdido o telefone dele e me mostrou um revólito que eu tinha comprado. Ele disse que ia matar o bandido, mas... Não, ele deixou sair daqui primeiro. Ele estava valente, com razão, rapaz. O cara comprou um telefone, o cara o assaltou lá, chamou o cara de vagabundo e levou o telefone celular do carro. O povo estava revoltado com isso. É complicado. Queria mandar um abraço aí para o meu querido Mário. Está aí o Mário? E o filho mais novo do Galego está aí. O Paulinho está aí. O bebezinho está aí, o bebezinho. Paulinho está aí. Está aí também? Está aí na recepção? Meu bebezinho de 38 anos. O Zé não quer que eu diga isso? Não, vai dizer aí. Até quando... O Zé não quer que eu diga isso? Não, vai dizer... É...